O mais recente acontecimento no conflito entre Ucrânia e Rússia envolveu militares ucranianos realizando um ataque devastador com drones termobáricos contra um alvo russo. Novas imagens surgiram mostrando um drone FPV ucraniano termobárico atacando uma construção russa. Essas imagens destacam a abordagem inovadora da Ucrânia diante da escassez de munições. O vídeo foi compartilhado pela 28ª Brigada Mecanizada da Ucrânia e mostra um drone colidindo com o prédio através de uma janela seguido por uma explosão. O drone termobárico, também conhecido como bomba de vácuo, é uma arma explosiva que utiliza o oxigênio do ar circundante para gerar uma explosão de alta temperatura. O impacto dessas armas foi devastador em conflitos anteriores, incluindo as forças soviéticas no Afeganistão e pelos militares dos Estados Unidos na década de 60. Consiste em duas cargas. A primeira dispersa uma névoa fina de aerosol de combustível no ar e a segunda inflama essa névoa, resultando em uma onda de explosão significativamente maior do que os explosivos convencionais. Os efeitos são catastróficos, com a explosão consumindo todo o oxigênio disponível nas proximidades, causando danos imensos às estruturas e ao pessoal. A Ucrânia planeja construir milhões de drones no próximo ano. A Rússia também está acelerando a construção de drones FPV e, em alguns casos, está equipando com ogivas termobáricas, que permitem que os pilotos FPV atinjam soldados, mesmo que estejam protegidos em edifícios ou trincheiras bem cavadas. Segundo o canal US Military News, os relatórios indicam que os russos estão realizando uma ação específica. Estão movendo todos os seus veículos de volta de onde estavam posicionados na linha de frente por vários quilômetros. A razão por trás disso é evitar que esses veículos sejam detectados pelos drones FPV, que têm uma capacidade de alcance além da linha de visão direta. Essas armas menores são capazes de produzir efeitos de precisão, inclusive para demolir veículos russos devido à explosão e alta temperatura que garantem que os veículos fiquem queimados e inutilizáveis. Enquanto as armas de fragmentação dispersam fragmentos de metal ao explodir, causando danos em uma área ampla. Os explosivos termobáricos liberam uma grande quantidade de energia concentrada em uma área específica. As armas de fragmentação são eficazes contra tropas em terreno aberto e veículos não blindados. Já os termobáricos, para alvos protegidos, como bunkers e edifícios fortificados. Quando esses explosivos são combinados com drones FPV, conferem à Ucrânia uma vantagem estratégica ao visar as posições defensivas russas. A Ucrânia está adaptando suas táticas, concentrando-se em ataques de precisão com drones para maximizar o impacto. Essa mudança reflete a determinação da Ucrânia em manter a pressão sobre as forças russas, apesar dos desafios logísticos e militares. Enquanto a Rússia usa o sistema de lançador de foguetes TOS-1, a Ucrânia está lançando esses kamikazes com ogivas termobáricas contra edifícios e fortificações. Nessas imagens vemos soldados russos vagando pelo campo de batalha, sendo alvejados por munição ucraniana de alta precisão. O vídeo mostra a operação de drones sobrevoando os soldados, que estão deitados para assumir posições defensivas. Contudo, os drones são ágeis e rápidos, aproximando-se rapidamente e causando explosões mortais no meio das tropas inimigas. Dois soldados russos conseguiram escapar inicialmente, mas foram implacavelmente perseguidos pelo drone até sofrerem o mesmo destino. Outras imagens mostram paraquedistas da 80ª Brigada de Assalto Aéreo da Ucrânia confrontando um soldado russo em solo. Ele permanece vigilante, observando o céu em busca de ameaças, mas é incapaz de detectar os drones que representam perigos invisíveis. À medida que o drone de ataque se aproxima, o soldado inimigo é forçado a uma corrida desesperada, porém infrutífera, para salvar sua vida. Esses dispositivos são implacáveis, causando danos devastadores e infligindo ferimentos fatais sem piedade. Outras imagens divulgadas pelas Forças Armadas da Ucrânia também mostraram os defensores ucranianos utilizando drones para atingir trincheiras onde os soldados russos estavam escondidos. As imagens retratam bombas caindo em direção ao solo enquanto os combatentes de Putin tentavam sair de seus esconderijos. Em outra tática defensiva, imagens mostraram as tropas ucranianas lançando granadas contra o inimigo. Um soldado é visto caindo enquanto os outros fogem, surpreendidos pela súbita explosão, pegando um grupo de russos desprevenidos. Um momento épico foi registrado quando um drone de reconhecimento ucraniano identificou uma base de operações da equipe de drones russos localizada no porão de um prédio destruído. Um piloto de drone russo é observado preparando e iniciando o dispositivo. Antes que um drone ucraniano equipado com explosivos mergulhe e detone a posição subterrânea, provavelmente causando baixas na área. Essa operação foi conduzida pela 47ª Brigada Mecanizada Separada. Já outras imagens divulgadas pela 103ª Brigada de Defesa também capturaram o momento em que drones ucranianos lançaram granadas em direção aos tanques russos enquanto os soldados russos fugiam. As imagens mostram dois tanques T-72B3 e um veículo blindado de combate deixados pelos soldados russos em um campo de batalha congelado, sendo completamente destruídos por múltiplas granadas lançadas por um drone ucraniano. À medida que o tanque sofria com os ataques, o fogo saía do veículo blindado e ele explodia, criando muita fumaça. Depois da terceira explosão, uma quarta e enorme detonação aconteceu, fazendo o tanque se despedaçar quando a munição dentro dele explodiu. Enquanto isso, a Ucrânia intensificou seu apelo pelo sistema de defesa aérea Patriot, fabricado nos Estados Unidos, de acordo com as declarações do ministro das Relações Exteriores de Kiev, Dimitro Kuleba, ao site europeu político. Acredita-se que a Ucrânia possua várias baterias do sistema Patriot, consideradas o padrão ouro em defesa aérea. Embora o número exato e a localização dessas baterias sejam desconhecidos, acredita-se que estejam posicionadas em torno das principais cidades, como Kiev, e próximas às linhas de frente. Segundo relatos militares ucranianos, os Patriots foram utilizados para abater aeronaves russas e são considerados capazes de interceptar vários mísseis Kh-47M2 Kinzhal. Considerado um dos sistemas mais avançados das Forças Armadas dos Estados Unidos, o Patriot, fabricado pela empreiteira Raytheon, é um sistema de defesa aérea superficial projetado para abater mísseis balísticos, de cruzeiro, aviões e drones a longas distâncias. Ele está implantado no flanco leste da OTAN, próximo ao conflito da Ucrânia. A Ucrânia tem reiterado firmemente sua demanda por mais sistemas de defesa aérea para repelir os ataques de mísseis russos, tendo em vista os ataques de mísseis balísticos, de cruzeiro e drones, de acordo com a Força Aérea de Kiev. Em março, o Pentágono anunciou uma ajuda militar de 300 milhões de dólares para fortalecer as necessidades de defesa aérea, artilharia e antitanque de Kiev. Mas classificou o pacote como uma pausa temporária para preencher lacunas, em vez de um novo financiamento do Congresso. A necessidade da Ucrânia por mais sistemas de defesa aérea e interceptadores de mísseis parece improvável de diminuir. A mídia ucraniana relatou que a Rússia disparou dois mísseis Zircon hipersônicos contra o país. Assim como Kinzhal, o Zircon é uma das armas de próxima geração da Rússia, apresentada pelo presidente Vladimir Putin em 2018. A Ucrânia afirmou em fevereiro ter registrado o primeiro uso de um mísseis Zircon contra um alvo ucraniano. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Não perca esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Assista já! Até a próxima! Até a próxima!